Eu tenho certeza que todo gamer deve ter muita coisa guardada Seja revistas, jogos, caixa de jogo que você comprou e não quer jogar fora O problema é que você vai juntando muita coisa e chega uma hora que a bagunça tá armada E pensando nisso, a Gigante Electro me ajudou Cara, eles mandaram um organizador Simplesão de montar e vai ajudar demais a sua vida Bem, a minha tá ajudando muito Em pouco tempo a gente conseguiu deixar o quarto totalmente organizado Na descrição você encontra o link da loja pra encontrar esse organizador E inúmeras outras coisas da área gamer Quem aí já teve um Gamecube? Se sim, você conhece ou já jogou o jogo Shrek Extra Large? Eu tô fazendo essa pergunta porque esse jogo é exclusivo do Gamecube Seguinte, bora pro que interessa Se a gente levar em consideração que esse jogo foi lançado em 2002 Rapaz, o que eu vou mostrar pra vocês aqui ficou quase 20 anos escondido Shrek Extra Large tem alguns códigos que quebram o jogo totalmente E entre esses códigos tem um de super pulo E uma coisinha que aparentemente não dá pra fazer mesmo você estando com esse código É tentar sair do mapa ali pro limbo do jogo É como se tivesse uma parede invisível que impede você de ir pro infinito ali pro limbo Bem, só que se você for um jogador tipo carne de pescoço e ficar pulando, forçando a barra Uma hora você acha um buraco pra se enfiar e vai pro limbo Depois de alguns segundos caindo no limbo Você vai ser teletransportado pra um local muito esquisito Acredito que alguns já tenham se tocado onde que a gente tá Mas se você não entendeu Galera, a gente foi teletransportado pra dentro do videogame Sim, pra dentro do Gamecube E seguinte, por mais que isso pareça ser um easter egg sensacional E... bem, não deixa de ser um easter egg sensacional O que eu tô tentando dizer é que isso aqui é uma punição pra quem usou cheats Uma vez aqui dentro você não sai mais Não interessa o código que tente usar Eu mesmo tentei cheats aqui usando os códigos do emulador e não dá É uma punição pra quem trapaceou dentro do game Cara, que da hora Vale lembrar que a movimentação dentro do console é bem limitada Você não consegue andar direito Mano, é realmente pra punir E pra sair daí É só você reiniciando o emulador E se tiver no console Você vai ter que desligar a parada Indiana Jones deu as caras na temporada 3 de Fortnite E junto com esse personagem Foi inserido um easter egg Que não era pra estar ali Esse segredinho ficou pouco tempo no jogo Porque ele foi removido muito rápido E o segredo aqui tá escondido na calvície do caçador de tesouro mais famoso do mundo Jogadores conseguiram posicionar a câmera De uma forma que conseguiram ver a careca do bicho E ali você vê nitidamente Finn, coraçãozinho dead Bem, claramente alguém ama o pai Jogadores pesquisaram nos arquivos E descobriram que a frase é até maior É Liam e Finn amam pai Acho que todo mundo aqui vai concordar comigo Que algum desenvolvedor ou desenvolvedores quiseram homenagear o pai Mas alguém esqueceu de pedir autorização pra Epic Games Uma vez que ela removeu esse easter egg rapidamente Porém, temos o registro dos jogadores que encontraram isso aí Enquanto jogavam No jogo Jedi Fallen Order Um jogador conseguiu bugar um certo ponto do mapa do game E acessar o limbo O que ele não esperava encontrar lá Era uma plataforma ali Uma espécie de plataforma verde Com uma mensagem Teste Metrodvania Fique calmo Alguém aí tem alguma teoria pra isso? A última ou uma das últimas DLCs do COD Ghosts trouxe algo extremamente interessante Peraí que vocês vão entender Um dos mapas inseridos no jogo através da DLC se chama Showtime E se por um acaso você usar o modo espectador e sair rasgando o mapa fora Vai encontrar um easter egg sensacional Olha só que incrível Quebrando os limites do mapa Encontramos um olho pegando fogo Eu tenho certeza que você sabe de onde é esse olho Porque ele fez parte da infância da maioria de vocês Sim, um easter egg da Neversoft Só que tem algo triste aqui Esse não é um easter egg feliz Na verdade é um easter egg em forma de protesto da equipe Que esteve por trás dessa DLC E se eu não me engano foi a última coisa que a Neversoft fez Antes de fecharem as portas Esse olho pegando fogo é uma referência direta ao protesto que a equipe fez na porta do estúdio Em protesto pelo fechamento do estúdio Eles colocaram fogo no olho que por tanto tempo foi o escudo deles Bem, no fim o easter egg tinha tudo pra ser incrível O estúdio não deixa de ser Porém pelas circunstâncias da tristeza dos envolvidos Sei lá, não sei nem o que falar A única coisa que eu sei é que esse estúdio fez parte da sua infância Em uma área secreta do jogo Duke Nukem 3D Você encontra um protagonista de outro jogo Na verdade um rival do Duke Nukem Eu tô falando do Sirius Sam A curiosidade aqui é que esse local não deveria ser acessado Você só consegue entrar aqui se tiver cheatado Esse deveria ser um easter egg impossível O que eu vou mostrar pra vocês agora é simplesmente incrível Não é possível que algo assim tenha ficado tanto tempo escondido Não era pra ter sido encontrado mesmo, tá doido? O jogo aqui é o Shrek Super Slam do Playstation 2 E de passagem, esse jogo é muito bom Agora tem algo dentro dele Na verdade não é dentro do jogo ali onde você jogando É dentro e não é Calma aí, eu vou explicar Explicando melhor, não é nada que você consiga desbloquear jogando O segredo aqui está nos arquivos do mesmo Pra você ver esses arquivos, primeiramente tem a ISO do game E depois monte ela usando um clone DVD Algum programa que emule de forma virtual Eu uso o virtual clone E é isso, uma vez que você monta o drive virtual Você tem acesso aos arquivos do jogo E notem isso aqui, tá vendo isso aqui? Ele é um arquivo que tá entre ali os arquivos do jogo de Playstation 2 Porém ele não faz parte do jogo Ele também é uma ISO Aí o que eu fiz, peguei e tirei de lá Fiz uma cópia e joguei na minha área de trabalho E também montei Usando virtual clone E olha só o que eu encontrei Imagens de Tony Hawk's Underground 2 Remix E galera, essas imagens estão aqui Porque esse é um jogo completo Sério, dentro do jogo do Shrek Tem uma ISO de Tony Hawk's Underground 2 Remix Do PSP E olha só Eu usei um emulador do PSP Pra abrir o jogo E ele rodou lisinho E galera, como eu disse O jogo é completo Tanto que eu consegui baixar um save da internet Colocar aqui E todos os personagens estavam desbloqueados E pelo que eu pesquisei Não é só o jogo É como se fosse uma remasterização Não é muito louco você imaginar Que os caras criaram uma remasterização Desse jogo E lá se foram quase 20 anos Pra alguém descobrir E aí gente Tudo bom com vocês Eu sou a Rafaela Reviews E hoje estou aqui Com a minha irmã Oi Isabela Aqui A gente tá aqui pra encerrar o vídeo Eu tô vendo você Que nem deixou o like Não inscreveu no canal Do meu pai Nem ativou o sininho Se não fez isso Faça agora Então é isso Tchau 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 Tchau